E aí E aí E aí É doido, moleque, comer meu pé, homem Homem, homem, você é doido homem Homem, 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 homem Onde você vai botar não? Eita, rapaz E aí E aí E aí E aí E aí E aí olha aquele grandão do Chiquinho, Chiquinho atrapalha na cabeça dá uma certa arrumadinha aqui a gente tem que...